Outra música muito interessante para trabalharmos os voicings é a música Clocks da banda Coldplay. Ela é interessante porque, primeiro, ela utiliza acordes em bemol, ou seja, nós vamos trabalhar bastante nas teclas pretas. Em segundo, todos os acordes são encadeados, todos os acordes possuem um voicing, tem as notas alteradas, e isso é muito legal. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira frase. Na nossa primeira frase, nós temos os seguintes acordes, Mi bemol maior, Si bemol menor, Si bemol menor de novo e Fá menor. Antes de podermos alterar a nota desses acordes, precisamos encontrar as notas base. Vamos lá, Mi bemol maior, vamos lá, Mi que abaixou, Mi bemol, zero, zero, quatro, sete, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Legal, Mi bemol maior tem Mi bemol, Sol e Si bemol. Encontramos as notas do primeiro acorde. Vamos encontrar as notas dos dois próximos acordes, Si bemol menor. Si bemol, Si que abaixou, aqui, Si bemol, zero, como é menor, zero, três e sete, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Si bemol, Ré bemol e Fá. Legal, encontramos as notas dos outros dois acordes, Si bemol, Ré bemol e Fá. Por último, Fá menor, Fá, aqui, zero, menor, zero, três e sete, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Fá, Lá bemol e Dó. Ótimo, encontramos as notas desses acordes, agora vamos escolher os voicings. Vamos fazer o seguinte, na mão direita, o primeiro acorde, o acorde de Mi bemol maior, terá o seguinte voicings, Sol, Si bemol e Mi bemol. Por quê? Porque a gente está imitando a gravação original deles, mantendo o mesmo voicings que o teclogista faz. Aqui, Sol, Si bemol e Mi bemol. Aqui é uma questão arbitrária, a banda escolheu esse voicings, mantiveram e gravaram assim. Os outros voicings serão oriundos desse aqui, e aí a gente vê como é que funciona essa lógica. Faltou somente a mão esquerda, nós vamos fazer Mi bemol e Mi bemol. Nesse esquema aqui. Próximo acorde, Si bemol menor. Existe alguma nota comum entre o Mi bemol maior e o Si bemol menor? Sim, uma. O Si bemol, que eu estou usando aqui no indicador. Vamos utilizar aquele princípio de manter as notas iguais e mudar pelo menor caminho as próximas. Então, Si bemol, vou manter na mesma posição. Falta ainda no acorde Ré bemol e Fá. Ré bemol, está mais próximo do Mi ou do Sol? Do Mi. Então, esse Mi vai vir para o Ré bemol. E o Sol está próximo da nota Fá. Mão esquerda, Si bemol e Si bemol. Então, o primeiro acorde, Mi, Sol, Si, Mi. Segundo acorde, Si, Fá, Si, Ré. Ótimo, vou repetir esse acorde mais uma vez. E aí vou para o quarto e último acorde, Fá menor. Existe alguma nota comum entre Si bemol menor e Fá menor? Sim, uma. A nota Fá. Então, vou manter ela no meu dedão e mudar as demais pelo menor caminho. Falta a nota Dó. Qual das notas está mais próxima do Dó? O Si ou o Ré bemol? O Ré bemol. Um de distância. Então, o Ré bemol vai descer para o Dó. Próxima nota que falta, Lá bemol, Si bemol. Desce para o Lá bemol. Mão esquerda, Fá e Fá. Dessa maneira, nós temos o voice da primeira frase pronto já. Mi bemol maior. Si bemol menor. Si bemol menor uma segunda vez. E Fá menor. Ótimo. A única coisa que está faltando é a textura. O dedilhado que nós vamos fazer imitando a gravação original. Na gravação original, o tecladista utiliza o que a gente chama de arpejo. Ao invés de tocar todas as notas ao mesmo tempo, ele toca uma nota de cada vez. Fazendo um dedilhado, imitando uma harpa. E esse dedilhado vai nesse esquema. Da nota aguda, do dedinho até o dedão. Mais uma vez. Uma segunda vez. E uma terceira vez, incompleta. Eu não vou tocar o dedão. Então fica assim. Um padrão completo. Do dedinho até o dedão. Dois padrões completos. Do dedinho até o dedão. O terceiro padrão, incompleto. Sem tocar o dedão. Depois desse padrão incompleto, eu vou para o próximo acorde. Si bemol menor. Um padrão completo. Dois padrões completos. O terceiro incompleto. E aí, Fá menor. Mesma coisa. Um padrão. Dois padrões completos. Três incompleto. E aí, volto. Não se esqueçam de repetir o si bemol maior. Mesmo sendo um acorde repetido, ele tem a sua importância. E vai fazer bastante diferença. Perfeito. Nesse esquema, já temos a primeira frase completa. Antes de continuarmos para as próximas frases, pare um pouquinho. Dê uma pausa no vídeo. Estude. Tente deixar o dedilhado mais fluido possível. Mais consolidado possível. E aí, vá para a segunda frase.